É isso aí, vou dar umas dicas de como fazer um reparo simples, né, nesse mouse também, que é um mouse simples e barato, né, mas aí, é, fazendo uma pequena substituição, ele fica bom e dura bastante, e as dicas que eu vou dar, que geralmente os defeitos são mais comuns nesse mouse, é o fio, né, esse fio dele sempre acaba rompendo aí com bastante movimentação, esse fio dele costuma dar defeito, e alguns mouse, né, o botão dentro, o que clica, né, de tantos cliques, começa a falhar, Então, essa daí é a placa dele, eu não vou mostrar como abre, porque é muito fácil abrir, esse aí só tinha um parafuso na parte de baixo, o encaixe na frente, e como esse eu tô falando, né, do conserto, esse aí eu tô consertando o fio, eu indico a você vários fios USB, né, que já tem pronto, que você pode cortar aqui a parte fêmea, né, E aproveita e solda essa parte dentro do mouse, entre esse aí tem outro, esse aí é um cabo USB, que faz emenda, cabo bom, né, geralmente um metro e meio, um metro e oitenta, Tem esse USB de impressora também, né, você pode cortar essa parte e aproveitar a outra, que é o USB 2.0, né, esse cabo, Geralmente eu uso esses cabinhos aqui de celular, que é muito bom, né, esses cabos de marca, né, não esses cabos paralelos, que eu vou mostrar também, Esse aí também é um cabo também pra celular ou máquina digital, né, você pode cortar essa ponta e aproveitar, Eu não indico esses cabos que, esses cabos assim, fininhos, que tem que queimar a ponta, né, esses cabos são muito ruins, Geralmente alguns mouse, ou fone de ouvido, usa esse cabo, se você cortar o fio, e for esse fio por dentro, não, solde, Geralmente esses fios assim, né, esse fio horrível, eu não indico, eu indico esse tipo de fio, que é um fio mesmo, bem fininho, E ele já isolado, você só atisca, atisca aqui a ponta e solda dentro do mouse, aqui, ó, O embaixo aqui era o fio mesmo do mouse, né, o original, eu tô substituindo por esse, que era um cabo de celular, Que é um fio mais resistente, ó, pela espessura ali, dá pra ver, né, Aí eu faço isso, aí eu junto aqui, enrolo, soldo as pontas, pego o sugador, sugo aqui, ó, vou mostrar também, Sugo ali pra poder soldar, mas antes de você soldar, se você não souber a cor do fio for diferente, É bom você fazer um teste com multímetro, né, pra identificar qual é a posição dos fios, Eu acho que essa cor aqui geralmente é padrão, eu já soldei mais ou menos 10 mouse desses, Foi mais ou menos essas cores de fios que eu vou passar, Essa aqui é uma foto que eu peguei na internet, ó, mais ou menos essa, os fios são assim, Aqui tem uma outra aqui, ó, que lá é bem parecido com essa aqui, ó, Ó, esse aqui é o conector do fio, aí se você quer pegar o fio, você faz um teste, Com o multímetro na parte continuidade, né, as pontas, os fios, se a cor for diferente desse, Esse aqui é dentro da placa mãe, né, é o conector que conecta ali pra USB frontal, Esse conector, ó, mas aqui que eu quero mostrar a cor do fio, que é essa, Esse aqui é um desenho, ó, com a USB macho, né, e o detalhe dos fios, Então, essa aqui era a posição que tava, né, essa aqui, ó, aqui, aqui eu tinha, suguei, né, Substituí o fio, esse fio, ele tinha uma malha em volta, pode cortar, isolar, use, Depois que soldar aqui é bom passar um pouco de cola quente, né, com a pistola de cola quente, Então, aqui é uma montagem que eu fiz aqui na foto, ó, ela tava assim, aí com o fio, ficou assim, Enfim, aqui, ele está funcionando, já, já tem bastante tempo, ó, mousezinho bom e barato, Mas, ó, a espessura do fio, antigamente era um fio fininho, aquela, aquele tipo de fio ruim que tem que queimar, Botei um cabo de marca aí, o mouse tá show de bola, é isso aí, galera, Tchau, 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 tchau